de volta com a terceira parte dessa edição especial do plantão quarenta e sete aqui pela TV plan eu volto falando pra você do supermercado arco-íris sempre com grandes promoções e o supermercado arco-íris traz para os seus clientes produtos de qualidade tem muita promoção e eu conto pra você agora patinho paleta doze e noventa o quilo paleta bovina onze e noventa o quilo músculo dez e noventa o quilo batata escovada o quilo oitenta e nove centavos creme dental close up triple um e cinquenta e nove não se esqueça promoção até domingo no arco-íris supermercado na paisandu dois oito nove no dom bosco você acompanhou as promoções do supermercado arco-íris aqui no plantão quarenta e sete especial hoje com o secretário de saúde doutor carlos mosconi último bloco eu disse que tocaríamos no assunto no tema samu aqui em postos de caudas né mal começou o ano de dois mil e dezessete e houve aquela mudança né na política existe isso né existe às vezes a crítica principalmente por parte da oposição o que é normal também natural né secretário mas o samu mudou para a zona oeste né hoje nós temos até há pouco tempo noticiamos aqui uma uma base avançada né da do samu na zona leste da cidade e semana passada eu estava vindo da cidade de caudas estive lá gravando uma edição especial do plantão e na volta acabou que infelizmente nós nos deparamos com um acidente que acabou de acontecer é uma colisão frontal né vítimas é com várias vítimas não fatais ainda bem a a questão é que a primeira coisa que me veio na cabeça foi o seguinte quero ver quanto tempo o samu vai chegar aqui e foi muito rápido a ação do samu impressionado foi ali dois quilômetros para baixo da sede da polícia rodoviária federal é uma distância razoável e rapidamente chegou uma primeira viatura passaram assim uns cinco minutos no máximo a segunda viatura também chegou enfim essa turbulência passou secretário e o trabalho do samu continua da mesma forma forma então quando nós chegamos aí paulo marcelo no começo do ano passado a própria secretária anterior ela foi muito clara comigo dizendo o seguinte ora o samu nós temos aqui auditorias do ministério da saúde considerando que o samu não pode permanecer mais onde ele se encontra então essas auditorias tem vários pontos a serena que são analisados e eficiência número de funcionários as coordenadas gerais e tal e tem uma localização a localização sempre foi um problema que deu uma nota negativa para o samu nessa questão porque lá você não tinha local para higienização das ambulâncias era feito lá fora lá fora na rua na rua ali com pessoas passando e crianças indo para escola e tudo ali material infectado muitas vezes não é possível e aí eu entendi perfeitamente e nós aí dispusemos a encontrar uma um local encontramos aquele local ali porque é um local próprio difícil achar uma área grande que mas não for da própria prefeitura como é que você vai assumir uma área dessa difícil é um aluguel né então ali tá que o prefeito sérgio trabalhou muito em cima disso na diminuição dos aluguéis também exatamente então ali foi encontramos essa área e que a área mas é um pouco distante um pouco fora e tal mas aí tem um outro aspecto olha lá do corpo de bombeiros como de bombeiros também não é uma é uma instituição tem que sair correndo para atender e ela ele se ele tá ali é porque tem algumas vantagens então bom aí nós fomos analisar mais e vimos o seguinte que a João Pinheiro que é realmente uma avenida de muito movimento na cidade mas é uma via expressa é uma via expressa não é quebrada não é ruela não é isso não é uma via expressa portanto ele pode sair ali correndo deslanchar pode é então nós fizemos um estudo e fizemos uma avaliação com a direção do SAMU também foi muito competente nessa questão e concordou não acho que é vale a pena mudar e aí mudamos naturalmente recebemos muitas críticas mas também compreensão viu recebemos compreensão também e aí o SAMU começou a trabalhar começou a funcionar começamos a fazer uma avaliação do tempo em alguns casos realmente havia um aumento do tempo de atendimento na grande maioria não mas alguns casos havia e aí começamos a ouvir as pessoas ouvir opiniões ouvir propostas e etc e como nós temos o hospital da zona leste aqui paulo marcelo aqui na região leste da cidade que é outro lado o SAMU foi para zona oeste e nós temos o hospital da zona leste então realmente é consideramos a possibilidade de colocar uma base avançada do SAMU ali no hospital da zona leste ali nós tínhamos local para isso tem espaço para isso o espaço foi naturalmente é adequado para receber os profissionais do SAMU e lá tem ali o hospital tem tudo né o hospital tem tudo lá o hospital da zona leste tem muita estrutura então conseguimos colocar uma base ali e tem sido assim muito proveitosa essa essa iniciativa porque em chamados aqui nesta região da cidade da zona leste sem dúvida alguma que o que havia de tempo maior acabou porque o SAMU providencia isso como se disse nesse acidente aí por exemplo e foi resolvido essa resposta rápida ela permaneceu graças ali é e agora nós estamos tomando uma outra providência em relação ao SAMU porque eu quando nós chegamos eu vi lá que tinha uma moto chamada motolância que não estava funcionando já estava aqui no município mas não estava sendo utilizada estava sendo utilizada e eu porque em vários lugares principalmente muito movimento a motolância funciona muito porque quando o SAMU é acionado e principalmente as cidades como eu estou dizendo para vocês trânsito muito difícil de ruas apertadas e sinais e mas a motolância vai embora vai embora rapidinho então nós vamos colocar para funcionar agora os dois funcionários do SAMU foram capacitados para isso lá em Guarulhos onde existe um centro de capacitação para isso porque a pessoa tem que saber não só dirigir a moto não é com os cuidados de uma motolância vamos dizer assim mas também o como socorrer o que fazer de que maneira enfim isso eles já sabem sim mas é um incremento que se dá então foram lá foi eu sei que foram lá foram 26 profissionais do Brasil inteiro fazer o tal capacitação 13 foram aprovados os dois daqui foram aprovados os dois de postos foram aprovados que boa notícia então nós vamos agora contratar dois técnicos de enfermagem para trabalhar no SAMU e isso feito isso nós vamos ter a motolância funcionando e eu espero que ela vai funcionar plenamente e eu não tenho a menor dúvida que será de grande utilidade para a cidade. Isso já em breve secretário? Em breve não a motolância já está aí. Já está disponível. Os dois já estão capacitados sim porque um dia vai vai ser um do dia vai ser outro sim mais ou menos assim gosto modo né então só substituir os dois lá para que a motolância possa funcionar então eu acho que rapidamente nós vamos conseguir isso aí. Muito bom incremento aí para a saúde do município né é importante é extremamente importante otimização dos exames também foi algo muito falado ano passado e segue esse ano no mesmo sistema de trabalho secretário? Bom a otimização dos exames eu vou dizer para você foi uma foi uma foi uma um fato extremamente positivo para nós e aí que eu disse para você que eu pude contar com a compreensão no caso dos 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 servidores de uma maneira geral e especialmente dos médicos dos funcionários do laboratório principalmente do laboratório da policlínica que o pessoal que teve assim a maior compreensão para resolver um problema que eu achava que era muito desconfortável nós chegamos aqui na secretaria o ano passado eu tenho por hábito andar pelas unidades de saúde bem bem cedo de manhã cedo e eu passava ali na 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 policlínica de manhã antes das sete ou pouco depois das sete e eu vi ali tinha mais de duzentos pacientes na fila esperando para colher exame entendeu paulo marcelo muita coisa os pacientes ficavam onde ficavam a um relento chuva sol vento frio estava lá mas não é possível e sendo que uma das das dos deveres vamos dizer assim do do psf é coleta de sangue dentro da sua dentro da unidade dentro da unidade isso não estava acontecendo e eu fachinho inexplicável mas por que não está acontecendo porque não pode porque isso porque aqui não sei lá e eu e aí nós fizemos um trabalho nas unidades de saúde e e muito onde com muita compreensão mas com muita explicação e as unidades acabaram aceitando fazer a coleta e hoje praticamente todas fazem acho que tem que fazer estão fazendo não tem nenhuma que tem que fazer e que não esteja fazendo todas estão fazendo então o número ali que era um número assim de duzentos e tantos pacientes caiu com um considerável aí quantos tem na minha conta porque eu vou muito ali é em torno de 20 30 uma vez ou outra tem um pouquinho mais e uma vez outra tem um pouco menos mas então acomodou que hoje a pessoa tem onde ficar sentada ali tem a ficar acomodada e a rapidez muito diferente de colher exame de 20 pacientes do que de colher de 150 e aí houve também uma questão da racionalização dos exames da racionalização dos exames porque não havia controle na para a solicitação dos exames então se você não tem controle as pessoas acabam exagerando entendeu a pede quantos exames na primeira consulta 20 exames na primeira consulta 25 exames na primeira consulta correta meu Deus eu quando comecei a ver aqui foi uma coisa aqui que não dá correta e eu fui verificar isso mesmo que havia esse exagero médico é talvez seja mais simples vou pedir tudo com ter exame que se algum tiver alterado eu vou tratar mas não pode fazer assim porque tem um custo elevadíssimo então o ministério da saúde ele preconiza a vamos dizer assim a solicitação de vão na primeira consulta seis exames de sangue naturalmente se você suspeita que o indivíduo tem algum problema de saúde e precisa mas você pode pedir desde que se justifique desde que seja justificado é mas se não houver necessidade os seis exames cobre perfeitamente a necessidade do paciente e a necessidade do médico em termos de informação e nós conseguimos depois de algumas reuniões com a classe médica toda a não mas isso não pode a gente ninguém pode interferir na minha solicitação de exame no meu pedido de exame isso fere a minha dignidade profissional isso não pode enfim com muito diálogo os médicos acabaram entendendo que era uma solicitação correta que não trazer nenhum prejuízo para ninguém muito menos para o paciente e houve então essa compreensão então os exames caíram de vinte e tantos por na primeira consulta para seis e aí nós passamos a fazer na economia de em torno de cem de setenta a cem mil reais por mês mensais de exame que é uma grande diferença para o município por um ano ano você vê quanto é que dá isso é muito dinheiro é muito dinheiro então isso é feito hoje assim eu acho que foi todo mundo ficou muito satisfeito e houve a compreensão de todos hoje está funcionando que é extremamente importante né até dos laboratórios privados nós temos alguns convênios eles também entenderam não vocês têm razão estava muito exagerado agora tá correto melhorou para todo mundo melhorou para todo mundo e financeiramente para nós melhorou muito medicamentos também é algo secretário sempre né aqui no plantão até porque o programa tem um cunho social também sempre recebemos muitas reclamações com relação à falta de medicamentos é isso vem diminuindo já de alguns anos para cá não só nessa gestão mas vem vem diminuindo e diminui mais ainda agora que se deve isso é a ação do município é a ação do estado do governo federal não é essa eu digo para você a ação do município do município a ação do estado ele tá ausente tá ausente o estado esquece zero é verdade pode esquecer pode esquecer pode esquecer é o município é o município eu digo a você que vocês estão fazendo para conseguir suprir isso o pessoal é muito competente pessoal corre atrás e o negócio de medicamento é complicado porque o medicamento você não pode falar assim bom hoje acabou o medicamento você tem que imaginar que lá tantas semanas atrás você tem que imaginar que o medicamento vai acabar lá na frente você tem que providenciar a compra do medicamento que está faltando hoje não é hoje não você tem que providenciar lá para trás e conhecer a rotina ali do local porque eu é a questão do do serviço público da morosidade do serviço público da complexidade do serviço público você tem que abrir o edital tem que fazer uma concorrência uma licitação fazer um pregão quem é mais barato então é isso que nós vamos fazer vamos embora então tudo isso que eu quero acreditar essa eficiência o pessoal da farmácia hoje nós temos a iula que é a chefe da farmácia que é muito experiente e o pessoal que trabalha lá todo mundo que trabalha lá da agosto a gente fez o que eu estou dizendo a você hoje nós introduzimos algumas novidades em na questão da 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 dos medicamentos a enfim nós informatizamos algumas coisas na área de medicamentos tem o código de barra que dá um controle para nós que antes nós não tínhamos agora nós temos sabemos portanto a questão do estoque facilita muito para o pessoal da farmácia para saber o que tem que não tem que vai faltar como eu estou dizendo a você daqui a pouco então tudo isso foi feito e abrimos a farmácia só temos quatro farmácias elas funcionavam das oito às cinco hoje elas funcionam das sete a seis porque quem vai trabalhar ou quem está voltando do trabalho ele tem a condição de buscar o medicamento compendeu nas quatro farmácias que nós temos foi uma mudança que foi feita também e abrimos as farmácias aos sábados coisa que não acontecia antes então facilita muito a vida das pessoas olha foi no médico sexta-feira não deu tempo de buscar remédio então ele vai no sábado tá aberto a farmácia tá aberta então é isso aí são coisas que na realidade não são grandiosas tal mas elas dizem respeito ao conforto e a segurança do paciente e o respeito também ao paciente e o respeito total é isso aí faz toda a diferença nós vamos para o intervalo daqui a pouco a parte final dessa edição especial do plantão vamos falar da dengue e da febre amarela no próximo bloco secretário daqui a pouco até já